E neste sábado, o PSB deve confirmar a candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo, mas o vice não deve ser anunciado nesse evento aí, não. Álvaro Noceira, o que que Tabata Amaral e PSB estão esperando, hein? Bem-vindo. Boa tarde pra você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Exatamente, o PSB ainda espera um possível apoio dos tucanos. A convenção do PSB acontece no dia 27 de julho e, como você muito bem disse, o vice não deve ser anunciado. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, José Luiz da Atena era o cotado para ser vice de Tabata Amaral. Ele, inclusive, participou de algumas... Ele, inclusive, participou de alguns eventos, alguns encontros com a deputada federal, e depois ele se filiou ao PSDB e lançou uma pré-candidatura que desagradou o PSB. Posteriormente, agora a Atena vem tendo algumas declarações polêmicas, até se comparou com o presidente americano, Joe Biden, dizendo que poderia, então, até desistir dessa disputa eleitoral. Se caso acontecer essa desistência, o PSDB gostaria de ter o apoio do PSDB e aceitaria a indicação de um tucano para o cargo de vice. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, Álvaro. Bom trabalho aqui em São Paulo. Bom, Tabata Amaral estava numa negociação com o da Atena lá atrás. Aí, depois, essa negociação acabou não acontecendo. Ela disse, ah, provavelmente ele mudou de ideia, quis se candidatar mais uma vez, a convenção dele deve acontecer mesmo, tudo está indicando. E ela falou, pelo jeito o negócio vai. Se não for, também não teria mais como ele ser o meu vice, porque acho que a situação já degringolou. Como é que vocês veem essa corrida de Tabata Amaral? Está numa patinação complicada, né? Aliás, que lambança, né, entender isso, né? Porque, Nossa Senhora, o da Atena seria vice dela, aí vai sair pelo PSDB. A gente não sabe se vai sair ou não. Se ele sai, não dá para o PSDB fechar com o partido dela, porque ele vai ser candidato. PSDB já também, já parte do PSDB já estudou apoiar o Nunes, né? Já pensou em apoiar o Nunes. Aliás, o da Atena com o PSDB também não casa muito com a imagem do PSDB, né? Social, democracia, o da Atena não tem esse estilo. Eu consigo ver até o da Atena no partido mais à direita, ou um partido mais à esquerda, um partido meio de centro-esquerda. Combina muito com a figura do da Atena. Mas, enfim, questões aí da política brasileira. Agora, Tabata Amaral, eu não vejo ela com chances reais nesta eleição. Agora, o que eu acho que a estratégia dela, Evandro, é justamente projetar o nome dela cada vez mais, né? Então, ela tem uma projeção enquanto deputada federal, depois saindo a candidata à Prefeitura de São Paulo, e aí, quem sabe, um dia ela se torne aí uma candidata mais competitiva para ganhar as eleições aqui em São Paulo, ou para um outro cargo mais expressivo. Concorda, Segreia? Concordo. Parece que a carreira para esse tipo de eleições está bem feita. A Tabata é uma candidata que tem muito para crescer. Não me parece que precise da Atena ou não. Irrelevante, do ponto de vista das pesquisas, mostram que ela está com 6,9%, 7%. Não é ruim para alguém que está na primeira vez disputando a Prefeitura, mas eu estou ansioso por ver o que vai acontecer com o PSDB e com a Atena. E não ficaria surpreso que a próxima afiliação do da Atena seja com o PL de Bolsonaro ou com o PT de Lula. Dá na mesma. Porque ele precisa de mais partidos. Eu acho que não tem tanto partido ainda como a quantidade de partidos que o da Atena deveria ser candidato ou afiliado. Foram 11 em 10 anos, 11 anos. E, Perninho, diante das suas expressões, eu estou ansioso para ouvir a sua análise. Não, Segreia, que tem alguns partidos na fila aí pela legalização, pela formalização lá no TSE. Então, quem sabe, surja uma sigla nova para que ele possa aumentar. Acho que deve estar na expressão. Agora, você sabe que eu estava me lembrando, Segreia, do começo do programa, quando o Evandro e o Alan tentaram encenar aqui um jogo de curling. Uma coisa meio assim desajeitada e tal, mas eles se esforçaram. A candidatura da Tabla com esses movimentos de esperar o PSDB, então, me lembra um pouco isso. Vai, né? Uma coisa... Só secando o gelo. Isso aí, vai, ó. É isso. Seca daqui, dali e tal. E, às vezes, não chega, né? Veja, não sei se é o caso de continuar esperando o PSDB. Me parece que o PSDB tem outras ambições de lançar um candidato ou uma ala muito significativa do partido embarcar na candidatura do Ricardo Nunes, até porque o Nunes era o vice de um tucano na última. Então, eu acho que, nesse contexto, a Tabla, eu imagino, suspeito, que seja a última opção.